E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no Canal Céu. A dúvida de hoje aqui é do Reinaldo. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você que se você não for inscrito, que você se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Vai fazer o canal crescer muito, então peço a sua colaboração humildemente, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe também o seu like. Bom, o Reinaldo, ele gostaria de saber como que faz pra estar ativando a câmera frontal do aplicativo Mobizen, tá? Ou seja, ele quer usar o aplicativo Mobizen pra estar gravando aqui todo o sistema operacional do telefone, mas ele também quer ativar a câmera frontal também pra estar filmando ele ao mesmo tempo. Ele pergunta como que isso é possível. Bom, vamos lá. O Reinaldo é bem simples, tá? Primeiramente aí você vai baixar o aplicativo Mobizen, tá? Do Play Store aí, da sua loja de aplicativos. Depois que você baixar, você vai entrar em suas configurações, tá? Vai vir nesse quadrinho aqui, tá? Do meio aqui. E quando você acessar essa parte aqui, vai ter uma opção escrita aqui pra você, Facecam, tá? Que no caso aqui seria a sua câmera frontal, tá? Aqui tá desativado. Quando você ativa a Facecam, ela vai te perguntar de dois tipos que você pode estar colocando na tela aí do seu smartphone. Você pode estar colocando ela no formato aqui, quadradinho, tá? Quadrado. Igual você observa aí, tá? Que no caso seria esse aqui. Ou em círculo, tá? Aí vai ficar a critério mesmo de você, tá bom? Ok? É bem simples aí, não tem tanta dificuldade não, tá bom? Bom, o vídeo foi esse, tá? Eu espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí